Versículo 11 e versículo 12 da palavra Terma da mensagem Pedro e Caciganha Quem já teve Pedro e Caciganha E fala bem Você vai ter várias ganhas As tuas ganhas vai ser bem maior do que você perdeu Livro de Jó Capítulo 1 e versículo 11 e 12 Queremos agradecer a presença de todo o povo Que está conosco na quarta-feira Aqui na Igreja Deus e Amor Paraíso, para o alto, campanha dos projetos Uma cidade católica, uma cidade evangélica De outras igrejas, vocês são evangélicos De outras igrejas, católicos E vocês de todas as igrejas de Deus e Amor Que estão conosco nessa festa espiritual Quem já encontrou a palavra de Deus? Jó, capítulo 1 Versículo 11 e versículo 12 Nos diz assim a palavra de Deus Mas estende a tua mão e toca Em tudo quanto tem E verás, senão, para afirmar A retira tua face E diz o Senhor a Satanás Eis que tudo quanto tem está na tua mão Somente contra ele Não estenda a tua mão Satanás saiu da presença do Senhor Diga assim, Senhor Jesus Fala conosco Através da palavra Pode sentar e bater as palmas A palavra de Deus A palavra de Deus nos mostra O nome de Jó Era um homem fiel Homem reto Homem sincero Homem de mente Até o desviado Se do mal Jó tinha quatro virtudes Jó tinha essas quatro virtudes Primeiro ele era sincero Deus conhecia o coração de Jó Tem pessoa que fala assim Rico não é salvo Mas onde é isso na Bíblia Tem rico Que ele é fiel a Deus E torna mais rico ainda Porque ele é salvo Quem compreendeu? Existe um versículo da Bíblia Que o dinheiro é a raiz de todos os males Mas quando o homem coloca o coração O dinheiro Pra usar o dinheiro Pra comprar as drogas Pra matar Quem quer compreender? Você bebe sem dinheiro? Quem bebe sem dinheiro? Primeiro não quer Deus Depois precisa do dinheiro Não que a pessoa é rica Vai perder a salvação Quando a pessoa é rica Mas ela tem um coração bom Um coração humilde Ela se torna mais rica ainda Rico se torna mais rica Quem compreendeu? Jó era um homem rico Jó não tinha muitas riquezas Só que Satanás Queria acusar Jó Sabe qual foi as palavras De Satanás para o Senhor? Jó é fiel Jó é reto Jó é sincero Jó é temente Jó desvia-se do mal Porque Jó tem bem Jó é rico Se eu tocar em tudo que ele tem Ele vai blasfemar Ele vai blasfemar contra o Senhor É só as palavras De Satanás para o Senhor Mas Deus e o Senhor Vai provar para Satanás Que Jó era fiel Não por causa da riqueza Jó era fiel Porque Jó tinha um coração Reto Quem está compreendendo? O coração de Jó Era tão reto Que não era por causa do dinheiro Era por causa do temor A Deus E Jó era um homem rico Olha aí no caso A riqueza que Jó tinha Olha aí no versículo 3 E era o seu caso Sete mil ovelhas Três mil camelo Quinhentas juntas de boi Quinhentas jumentas Era também Muitíssima gente Ao seu serviço De maneira que este homem Era o maior Que todos do Oriente Ele era o homem maior De riqueza De todo o Oriente Jó era o homem mais rico Do Oriente Quem está compreendendo? Aí Santanás Qual é a presença do Senhor? E o Senhor disse Para Santanás Eu me acervasse O meu cérebro na terra Jó Não há homem Semelhante a ele Na terra Não há homem Semelhante a ele Sincero Homem semelhante a ele Reto Temente a Deus Que desvia do mal Você me acervou a ele Santanás? Vai afiar Porque tem toda essa riqueza Aí agora O irmão Santanás Chega na presença do Senhor E disse Para o Senhor Olha Se o teu cara Encontra ele quem Vai transformar Na tua face Olha aí no versículo 11 Aí o Senhor Vai provar Para Satanás E Jó Deus confiou Irmão Mas em Pedro Deus já não confiou Deus confia No homem Ele confia Aqui em Jó Deus confiou Mas lá na vida De Pedro Deus não confiou O Pedro falou Mestre Eu te bom Na cruz do Calvário O Senhor falou Pedro Tu vai me negar Glória a Deus Aleluia Quando Pedro Viu que a coisa Estava ficando feia O mestre Estava indo para a cruz E ali no pátio Alguém lá Você também Parece com ele Você não é o discípulo A tua voz Igual a dele Você é discípulo Você também serve ao mestre Eu nem conheço Tal homem Aí o galo Então Deus Não confia Aqui em Jó Deus confiou nele Ele diz ao Senhor A Satanás Eis que tudo Quando tem Está na tua mão Tudo Quando ele tem Está nas tuas mãos Satanás Está tudo na tua mão Somente contra ele Não estenda a tua mão E saiu na presença Do Senhor A Satanás Satanás saiu Da presença de Deus Mas foi tirando Os bens de Jó Foi tocando Os bens de Jó Jó chegou no momento E perdeu Todos os bens materiais Aí Satanás Pensou que Jó Ia blasfemar Jó não blasfemou Jó continuou Sendo fiel Jó continuou Tendo o coração Sincero Jó continuou Sendo reto Jó continuou Sendo temente A Deus Desviando-se do mal Perdeu tudo Perdeu Ali naquele momento Seu gato Perdeu as suas ovelhas Perdeu os cabelos Perdeu a jumenta Perdeu Os nossos funcionários Jó ficou lá embaixo Materialmente Aí Satanás Falou Eu vou tocar Nos fios dele Eu vou tocar Agora Agora Ele vai blasfemar A Bíblia nos mostrou Que Jó Tinha sete filhos E três filhas E a Bíblia nos mostrou Que os dez filhos De Jó Estavam dentro De uma casa Aí Satanás Falou Eu mato os dez filhos Dele E ele vai blasfemar Mas Jó Não blasfegou Não Jó Nesse momento Bendito é o nome de Deus 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 Tomou Bendito seja o nome de Deus Quem está compreendo Olha o que diz a palavra Irmão Quando Jó Perde seus filhos Versículo 19 E eis que um grande vento Sobreveio Além do deserto E deu Nos quatro cantos Da casa Caiu Sobre os panseiros Morreram Só escapei Para trazer as novas Só Jó escapou Deu vento na casa Lá matou os dez Jó Morreu os dez Só de uma vez Jó não pecou Jó não blasfegou Jó falou Bendito seja o nome de Deus Tem pessoa que está na igreja Mandar o dízimo Tem pessoa que está na igreja Vai embora Tem pessoa que está na casa De Deus De repente Deu recorre filho Senhor Por que isso aconteceu? A porta do emprego Fechou Não era desinista Isso não poderia acontecer Começa a lançar A palavra contra Deus O irmão Jó Simplesmente Louvava a Deus Jó falava assim O Deus tomou Bendito é o nome de Deus Será irmão Se fosse o pastor geral Se fosse o irmão Uma irmã Perder dez filhos De uma vez Será que você não ia Falar a palavra Contra Deus? Quem está vendo A prova de Jó? As pernas que Jó teve Agora o meu Santanás viu Que Jó não blasfemou O Santanás falou Agora vou tocar Na saúde dele Se eu tocar Na saúde dele Vai blasfemar Aí Satanás vai lá Irmão O Senhor permitiu Olha aí Segundo Jó Segundo Jó Capítulo 7 Versículo 8 Jó 2 7 e 8 Então saiu O Santanás Na presença Do Senhor Viriu Jó De uma chaga Vaníquina Deus da planta Do pé O alto da cabeça E Jó Tomando um pedaço De telha Para raspar Com elas Ferida A setor No meio da cinza Jó capítulo 2 Versículo 7 e 8 Satanás foi lá Irmão Do alto da cabeça A planta Do pé Tem pessoa hoje Irmão Com qualquer probleminha De saúde Jesus Por que eu estou passando Por isso Quem está compreendo Era do alto da cabeça A planta do pé Do alto da cabeça A planta do pé Não ferida Chaga Chagas E Jó Sentava na cinza Jó Tomava Um pedaço De telha Essas telhas De cobrir em casa Ficava uma punha Assim Ficava Vivo Ficava Sai Sando Jó Ficou na cinza O que sobrou Jó Só a alma Dele E Jó Não pegou Jó Não Desquemava Quantas vezes O crente Ele entra Numa prova As vezes Financeira Vem na saúde Pega uma casa Pega um filho Pega um carro Alguém chega Fala assim Para você Você tem pecado Isso hoje É fácil De acontecer A Maria A Maria A Maria A Maria A Maria Eu acho que pecou Porque ele pegou A fogo na casa Queimou Ele não era fiel A Deus E começou a lançar A palavra contra ti Jó Passava por tudo isso Irmão Mas Jó Não Brasfermava Agora irmão Mulher de Jó Jó que já tinha perdido Saúde A mulher de Jó Disjuntora dele Poderia ajudar ele Agora lança a palavra Contra Jó Para Jó morrer Quem já compreendeu? É aquele tipo de pessoa Irmão Que isso ataca a pessoa Enquanto tem saúde O dinheiro Acabou de saúde O dinheiro Morra logo Quem está compreendendo? Mulher de Jó Jó chegou a falar Para você estar leica E está cheio de pessoas Assim no mundo Irmão Pessoa que está no amor Só do dinheiro Da saúde O homem ficou doente Morre logo A mulher ficou doente Está aqui morre Está aqui morre Está aqui canso Morre logo São pessoas leicas Que Jó chamou A mulher dentro do outro Sabe qual foi As palavras Da disjuntora De Jó Irmão Mulher de Jó Falou para Jó Jó Amaldiçoa o teu Deus E morre Quando Jó Estava na cinza A mulher dele O Jó estava perdendo A esposa Irmão Jó nesse momento Estava perdendo a esposa A esposa de Jó Falou assim Morre Acabou Amaldiçoa o teu Deus E morre É o momento O momento que Jó É bem Até o mal Até o mal Que vem sobre a vida De Jó Estava decretando Que era Bens de Deus Eu lembro No versículo de Romano Que a Bíblia fala Que tudo Opera Para o próprio Bem Daqueles que Amam a Deus Aqueles que são Chamados pelo decreto De Deus A mulher de Jó Pela morte Santo Deus E morre Já pensou Você perder Todos os bens E perder filhos A pessoa Chegar lá Para você Bem assim A pessoa Que está do teu lado A pessoa Que deu com o Juque Chegar para morre Maldiçoa Deus Se morre Jó não pecou Jó continuava Sendo sincero Jó continuava Sendo reto Temente a Deus Desviando do mal Agora os amigos De Jó Irmão Jó vai perder Os amigos Jó vai perder Os amigos Irmão Tem pessoas Que tem amigo Aí fora E quando tem dinheiro Saúde Era o que aconteceu Com os amigos De Jó O amigo Que eu conheço Que é amigo Todos os dias Todas as horas Nunca vai te deixar Só É o amigo Cristo Jesus Os amigos De Jó Irmão Chegou Diante de Jó Jó Todos esses mal Sobre a tua vida Jó Você pecou Os três amigos Deu irmão Apontado o dedo Contra ele Que amigo Que Jó Ative Jó Perdeu os amigos Olha aí No versículo Igual sobre os amigos De Jó Capítulo 2 Versículo 11 O ouvido Pôs os três amigos De Jó Pôs o mesmo De mal Que tinha Vido Sobre ele Começaram a falar Tudo isso Sobre você Porque você Está em pecado Agora Chegou o momento Que Jó Ficou sozinho Todo mundo Todo mundo se ausentado De Jó Todo mundo se ausentado De Jó Família deles Amém inteira A sociedade Ficou só Jó Olha aqui no versículo 13 Se ausentaram Juntamente com eles Da terra Sete dias E sete noites Nenhum Lhe dizia Palavra alguma Porque via Que a sua dor Era muito grande Se ausentaram De Jó Deixaram Jó Sozinho Porque todo mundo Via Que a dor De Jó Era muito grande Perdeu todos os bens Perdeu 10 filhos Quem já passou 3% Da prova de Jó Quem perdeu 3 filhos Que uma vez Senhor Ninguém Tem pessoa que fala Senhor Olha por mim Que está passando A prova de Jó Irmão Ninguém de nós Suportaria A prova de Jó Quem passou Uma prova maior Que a de Jó É de Jesus Cristo Carregou a maior cruz Pesada O pecado De toda a humanidade Jó passou Uma prova Muito grande Porque Deus Conhecia o coração De Jó E sabia Que Jó Não iria pecar Não iria blasfemar E Jó Ia passar prova Louvando a Deus Deus iria abençoar A vida de Jó Porque você está passando Bem mais pequeno Que Jó passou Assim como Deus Abraçou a vida de Jó Deu a vitória Mudou o cativo de Jó Esta noite Com esta luta Que você está passando Levanta a tua mão Jesus Cristo Está segurando a tua mão Ele está ajudando Você a levar a tua cruz Ele vai te exaltar Como exaltou a Jó Jó Não fica sozinho Todo mundo se isolou de Jó Quando você está na pão Quando você está na ilha Lá no deserto Você fica sozinho Você fica só E é no momento Que você está só É que Deus está mais perto De você É nesse momento Que você está só Que Deus carrega Os braços No corpo dele Agora O momento que Jó Tinha irmãos Era confiança em Deus Depois que Jó Perdeu tudo Mas Jó Não perdeu A confiança em Deus Irmãos Você pode perder A casa Perder o carro Perder filhos A irmã pode perder Saúde De repente O esposo Pode ir embora Pode acontecer O irmão Perder a sua esposa Deus recorrer Em aquela pessoa Mas você não pode Perder a confiança Em Deus Irmãos Você não pode Negar a Deus Para se fermar Contra Deus Todos os momentos De Jó Todas as percas De Jó Jó confiável Olha em Jó 42 E assim